E aí, família Tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Conforme conversamos ontem, o São Paulo deve anunciar a qualquer momento o nome do Thiago Carpini, trinta e nove anos, treinador que comandava o Juventude, comandou o Juventude na temporada do ano passado, na Série B, e deve anunciar a qualquer momento como o novo treinador do São Paulo. O São Paulo estaria disposto a pagar a multa de um milhão de reais com o Juventude e traz o Thiago Carpini, que foi vice-campeão paulista com água santa e fez uma ótima campanha no Juventude no ano passado, nós vamos falar com mais calma. Antes, eu já vou fazer um negócio arriscado aqui, mas a vida é um risco, como diria minha mãe. O seguinte, quero saber se você gostou ou não gostou dessa contratação. Se você quiser comentar, fique à vontade para falar o que você pensa, o que você acha. Mas, para eu ter uma ideia, eu quero saber o seguinte, se você gostou, deixa o like, se não gostou, dá dislike. Não tem problema que só esse vídeo tenha bastante dislike, porque eu estava vendo uma enquete, algumas enquetes que eu vi, equilibrado, um pouco mais o positivo, um pouco mais a torcida achando legal a contratação dele, mas muita gente também não achando legal, culpando principalmente a falta de experiência dele. Então, vamos fazer assim, pode comentar à vontade, se fica à vontade, você sabe que o canal aqui é nosso. Mas, se você, para ficar mais fácil, estiver com preguiça aí no celular, trabalhando, no trânsito, like se gostou da contratação, dislike se não gostou. Não é nem do vídeo que eu vou pedir para você dar like, é na contratação do Thiago Carpini. Depois, lá no meu Instagram, eu vou fazer essa pergunta e a gente pode até colocar uma enquete no YouTube também, mas eu quero saber agora de você. Claro que eu vou deixar a minha opinião aqui sobre o que eu acho, passar alguns números para você, algumas informações que eu estou levantando desde ontem e aí, se você quiser compartilhar a sua opinião comigo, é excelente. O Thiago Carpini, uns meses atrás, eu vi uma entrevista, cerca de quatro semanas, pouco mais de um mês atrás, ele estava sendo cotado para treinar o Cruzeiro. Só que aí, eu vi umas entrevistas de alguns repórteres falando, uma entrevista dele com um repórter de umas rádios de Minas Gerais, existia essa expectativa de ele receber uma proposta do Cruzeiro. Só que aí, o que aconteceu? Acabou não acertando com o Cruzeiro. Eu vi uma entrevista dele e ele falou o seguinte, olha, se tivesse, ele foi perguntado se tinha alguma coisa com o Cruzeiro, ele falou assim, olha, não tem nada com o Cruzeiro, mas se tivesse, provavelmente, se tivesse uma proposta, provavelmente já teria resolvido, porque a gente não estaria nem conversando agora, já teria resolvido. Ah, porque o Cruzeiro, time grande, não dá como você recusar um convite do Cruzeiro. Quando eu ouvi isso, ontem, não tinha fechado ainda, eu falei, bom, se ele receber um convite do São Paulo, eu acredito que ele vá também, porque ele falou, não que o Cruzeiro seja menor ou maior que o São Paulo, não estou falando isso, estou falando que o Cruzeiro é um time gigante e o São Paulo também é um time gigante. Ele teria recebido uma proposta, tem uma conversa com o pessoal do Santos, mas ele negou o Santos, não precisa nem falar que o Santos é gigantesco, mas ele não se acertou com o Santos. Então, nessa entrevista que eu ouvi dele, ele falando, não, porque o Cruzeiro, né, é uma obrigação, como se fosse assim, lá, não tem como dizer não para o Cruzeiro, eu falei, pensei, se ele receber uma proposta do São Paulo, ele vai aceitar. E aí, as informações de bastidores dizem o seguinte, que o São Paulo gostou muito da entrevista que fez com ele, né, da visão dele de futebol, da análise do elenco, e como a multa com o Juventude, já tinha conversado com a direção do Juventude, que tinha liberado o São Paulo para conversar com ele, e ele, o São Paulo vai anunciar nas próximas horas. Provavelmente, no vídeo da noite a gente fala com mais calma, mas provavelmente vai ser assim, o São Paulo vai fazer um contrato de uma temporada com renovação automática, caso de título de Copa do Brasil, Brasileiro ou Libertadores. Então, ele chega, deve ser anunciado nas próximas horas aí. Só vou falar para vocês, ele teve aquela campanha da trajetória dele, né, do 39 anos, ele se destacou lá no Água Santa, no Campeonato Paulista, que eliminou o São Paulo, eliminou o Bragantino, e ganhou do Palmeiras no primeiro jogo da final, e no segundo jogo da final foi atropelado na Allianz Parque, mas o Água Santa fez uma belíssima campanha. No Juventude, eu confesso para vocês que não estava a par, não estava inteirado da campanha do Juventude no Campeonato Brasileiro do ano passado, na Série B. Quando ele assumiu o Juventude, olha só, gente, quando ele assumiu o Juventude, ele assumiu o Juventude na sétima rodada. O Juventude era o 19º colocado da Série B na sétima rodada. Sabe como terminou o Juventude? Vice-campeão, terminou em segundo lugar. O Carpini fez uma campanha, ele só perdeu 4 dos 32 jogos que ele disputou, sofreu 24 gols na campanha dele, e marcou 37 gols. Ele fez uma ótima campanha no Cruzeiro. Aí sugiro outros que não têm confirmação, que os jogadores do São Paulo teriam conversado com alguns jogadores do Juventude, que a diretoria do Juventude teria, a diretoria do São Paulo teria falado sobre o nome do Carpini, os jogadores teriam aprovado, isso que me incomoda um pouco, o empregado escolher o chefe, isso aí a gente já teve uma experiência terrível com o Fernando Diniz, a gente viu o que foi uma série de fatores que fez com que o São Paulo contratasse, deve anunciar agora o Carpini como novo treinador, como novo comandante do São Paulo. A minha opinião sobre ele é a seguinte, eu sinceramente, eu gostei da contratação, eu gostei, porque se você for olhar o mercado, a gente gravou um vídeo aqui no começo da semana falando sobre o mercado, o nome dos treinadores que estavam aí à disposição, realmente treinadores com trabalhos bem questionáveis, até porque a gente precisa entender o seguinte, se você for tirar treinador empregado, treinador top, vai estar empregado, os principais do país estão empregados, para você tirar esse treinador do clube, você tem que ter uma oferta muito boa, não só de estrutura, de elenco, de perspectiva esportiva, mas financeira também, o que não é o caso do São Paulo, então você vê, o São Paulo vai pagar uma multa para o Juventude de um milhão de reais, que não é nenhum absurdo, mas se fosse para pagar uma multa mais alta, isso aí ia ser muito complicado para o São Paulo. Então, dentro do mercado, se você for ver os nomes que estavam pintando por aí, o nome do Carpini, do Thiago Carpini, é animador, eu diria, existe para mim, eu como torcedor, uma expectativa muito boa em relação ao trabalho dele, é um treinador novo, um treinador que tem ideias bacanas do futebol, uma maneira diferente de enxergar o futebol. Se você me perguntasse, Bauru, você não queria um treinador estrangeiro? Sim, eu queria um treinador estrangeiro justamente por isso, por ter uma maneira diferente de enxergar o futebol, diferente que a gente tem aqui no Brasil. E outra coisa, uma maneira diferente de administrar o futebol, de administrar o grupo, de trabalhar com jogadores, por isso que eu gostaria de ver um treinador diferente, um treinador estrangeiro, com um novo, não porque os treinadores brasileiros não têm capacidade, não é isso, é que eu acho que uma maneira de dar uma mexida no futebol brasileiro, como esses treinadores estrangeiros deram, né? O Abel Ferreira é um exemplo claro disso. Só que dentro do cenário brasileiro, e se você for analisar o jeito que o Carpini joga, que eu vou falar rapidamente aqui, depois a gente vai se aprofundando, eu acho que é o nome bom, é o nome bom. O Carpini gosta de jogar num sistema defensivo com duas linhas de quatro, na saída de bola ele traz os laterais e povoa o meio de campo ali, se ele, pra sair com superioridade numérica e criar jogadas, ele não se importa de ter 2%, 80% de posse de bola, o que ele quer é chegar no gol adversário, faz uma marcação, não pressão muito alta, mas ele pressiona a saída de bola do adversário, então ele tem qualidades, eu acho que essas qualidades se juntando com o elenco do São Paulo, com as características dos jogadores do São Paulo, eu acho que tem tudo pra dar certo. A minha preocupação é a seguinte, é aquilo que a gente conversou, é um treinador novo, e com todo respeito ao juventude, porque eu não tô falando em termos de tamanho, de clube, não tô dizendo isso, tô falando, uma coisa é você treinar o Água Santa e treinar o Juventude, nem se respeita o Água Santa, outra coisa é você treinar o São Paulo, eu não tô dizendo só pelo tamanho dos clubes, pela importância, pela história, pela pelo patrimônio, pelo folha de pagamento, não é isso. Imagina, eu imagino o Carpini conversando com os jogadores do Juventude, tentando implantar as ideias dele lá. Eu acho que seria, teoricamente, é muito mais fácil você trabalhar com jogadores que não tem tanta fama, que não tem tanta história no futebol, que ainda não conquistaram muita coisa. Outra coisa é você trabalhar sendo novo, sendo um treinador em começo de carreira com trinta e nove anos, tentando implantar ideias novas pra jogadores como Rafinha, jogadores como Luciano, como Caleri, como Arboleda, eu não tô dizendo de maneira nenhuma que os caras são mau caráteres, que vão derrubar o treinador, não é isso. O que eu tô dizendo é que são jogadores que tem muita rodagem, que tem muito mais rodagem que o treinador. Por exemplo, quando o Diniz foi contratado, o Daniel Alves era mil vezes maior que o Diniz no cenário do futebol mundial, isso é indiscutível. E a gente viu tudo que aconteceu, né? O Diniz substituiu o Daniel Alves duas vezes, em toda a trajetória dele. Uma quando ele quebrou o braço e outra quando tava cinco a um contra o Binacional. A minha preocupação é justamente essa. Como que os jogadores do São Paulo vão receber, não só o Thiago Carpini treinador, mas como vão receber as ideias, a maneira de ver futebol, como vê o Thiago Carpini. Porque são jogadores experientes, tem muito jogador experiente no São Paulo, muito jogador rodado no São Paulo. Eu acredito que justamente, o que me deixa otimista, justamente por essa experiência, por essa inteligência desses jogadores, que chegaram onde chegaram, não foi à toa, não foi por acaso, eles consigam reconhecer no Carpini as ideias bacanas dele e comprem essa ideia. E comecem a participar, a criar junto um projeto, junto com o Carpini, apoiando as ideias do treinador. Isso é uma coisa, jogadores apoiarem é uma coisa. O fundamental, pra mim, é a diretoria do São Paulo Futebol Clube dar respaldo ao treinador. Quando eu digo respaldo, não é só manter no emprego, em caso de três resultados ruins. Não é só isso, isso também. Se o cara tiver um projeto bom, porque se não tiver um projeto bom, também não adianta nada se perder tempo com um treinador ruim. A gente já perdeu muito tempo com um treinador ruim. Mas dar respaldo ao treinador em relação aos jogadores. Ele pode cobrar, ele vai exigir, ele tem uma maneira de se relacionar. Então a gente não pode esquecer que o líder é o treinador. O grupo pode ter jogadores experientes, pode ter lideranças dentro do elenco, não tem problema nenhum. Mas o líder, o cara que comanda, mesmo com 39 anos e pouca experiência, se chama Thiago Carpini. Não só os jogadores precisam entender isso, como a diretoria também precisa entender e dar todo o respaldo que esse treinador precisa. Eu acho que, claro, você gostando ou não gostando, eu tenho certeza que você vai apoiar, certeza que você vai torcer pelo sucesso do Carpini, assim como eu, assim como todo torcedor do São Paulo. O que eu posso dizer por mim é o seguinte, será cobrado como todos os outros, terá a minha torcida como todos os outros tiveram e eu sinceramente acredito num bom trabalho do Thiago Carpini. Espero que o momento atual do São Paulo, que a gente já conversou bastante essa semana também, com novos investidores, com o título da Copa do Brasil que tirou muito a pressão desses jogadores, com um elenco renovado e, para mim, muito melhor em relação ao do ano passado, e com a chegada de um treinador que fez bons trabalhos, mesmo inexperiente, mas que tem ideias bacanas para o futebol, eu acho que essa junção de fatores pode fazer com que a gente, como torcedor de São Paulo, tenha boas perspectivas e otimismo para o ano que está começando. Mas esta é só a minha opinião. Eu quero saber de você. Fique à vontade para deixar like se você gostou da contratação e dislike se você não gostou, para você deixar o seu comentário. No vídeo da noite a gente vai falar mais, mais detalhes, porque deve ser anunciado hoje, em qualquer momento, e a gente vai conversar mais, mas eu quero muito saber a sua opinião. Daqui a pouco eu vou postar lá no Instagram também uma fotinho dele, perguntar se a torcida gostou ou não. O importante agora é a gente torcer, apoiar, desejar sorte, cobrar, ficar de olho. Mas eu tenho boas expectativas. Eu não vou pular de alegria até a praia, mas eu estou contente. Eu acho que é um nome que me dá esperança, que me dá esperança. Da maneira como ele vê futebol, dos últimos trabalhos que ele fez, eu acho que se todo mundo se juntar, todo mundo tiver com a cabeça no mesmo objetivo, o São Paulo pode ter sucesso nessa temporada. Deixa a sua opinião aí, deixa seu like. A gente se encontra... Que horas são? Que horas que a gente se encontra mesmo? A gente se encontra às nove da noite, falando mais detalhes e também falando sobre outros assuntos, falando sobre a história da Supercopa, tem um copinha, tem um monte de informação que eu quero passar pra vocês, tá bom? A gente se encontra às nove da noite, aqui no Évai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão e boa sorte, Tiago Carpini. Um abraço!